Círculo Vicioso, Machado de Assis Bailando no ar, gemia inquieto vagalume Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela Que arde no eterno azul como uma eterna vela Mas a estrela fitando a lua com ciúme Pudesse eu copiar-te o transparente lume Que da grega coluna a gótica janela Contemplou, suspirosa, a frente amada e bela Mas a lua fitando o sol com azedume Mísera, tivesse eu aquela enorme Aquela claridade mortal que toda a luz resume Mas o sol, inclinando a rútila capela Pesa-me esta brilhante auréola de Nume Infara-me esta luz e desmedida um bela Por que não nascia um simples vagalume?